Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 26 de 6 de 2015, com os fechamentos do dia 25. Ibovespa hoje caiu 1,2%, voltou para a parte de baixo aqui na nossa área de indefinição. Essa semana é a última semana em que a área de indefinição é cruzada pela linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, como ele está para baixo da linha de tendência, pode ser que nessa sexta-feira ele rompa finalmente essa área dos 52.800 pontos e vá testar aqui embaixo os 51.800. Se ele fizer isso, fica aberto também uma possibilidade bem grande dele testar a região de novo dos 50.000.000. E falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que hoje fechou o gap, ele tinha um gap aberto aqui de 53.880. A mínima do dia foi 53.600. Então ele fecha o gap, mas está abaixo da linha aqui dos 54.400 pontos. Com essa fechada de gap que ele deu, agora ele fica livre para fazer o que ele quiser. A gente tinha essa linha de tendência verde, que passa pela máxima aqui, que a gente viu ontem que foi tocada para essas duas máximas aqui dos últimos dias. Isso quer dizer que ele tocou e está respeitando e está caindo. Pode ser que ele continue essa queda e a próxima linha está lá embaixo na casa dos 52.360 pontos apenas. Vamos falar agora do dólar. O dólar aqui voltou a subir para o 3.13. Ele está na outra linha de tendência agora. Ele saiu de um teste em uma linha de tendência para testar a outra. Se ele voltar para dentro do triângulo aqui, essa linha verde vai ser o stop da operação vendida. Se ele bater nessa linha verde aqui e passar aqui nos 3.22 praticamente, se ele passar para cima disso daqui, é o stop da operação vendida e daí a gente pode até ver a máxima do ano lá no 3.29 como um possível alvo para ele encostar. Caso contrário, ele vai acabar cedendo aqui para fazer a movimentação dentro da projeção de baixa que ele colocou, mas para isso ele vai ter que perder essa linha de tendência aqui de baixo que agora estão nos 3.3. O dólar precisa respeitar essa linha que ele está batendo hoje para continuar nessa projeção, para essa projeção continuar bem simétrica e bem mais provável de acontecer. Vou começar a falar agora dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras que deu uma bela de uma desabada hoje. Petrobras caiu bem 4,5%. Desenhou um triângulo bem grandão aqui agora com esse candle novo. Ela desenhou um triângulo bem grandão que na verdade só mostra que ela estava mesmo indefinida, que foi o que a gente tinha falado durante todo esse período aí que ela ficou entre o 12 e o 3 e o 88. Essa saída do triângulo que ela mostrou hoje, no dia que ela mostrou o triângulo, foi pelo vértice. Então a saída pelo vértice não necessariamente quer dizer que ela rompeu para baixo daqui. Ela pode continuar na área de definição. Essa linha verde agora vai ter que ser respeitada para ela montar essa projeção de baixa. Se ela subir aqui e passar para dentro da linha verde e entre a linha verde e a vermelha, ela continua na indefinição. O 12 e 33, mais ou menos nessa altura aqui, é onde está o início do suporte que vai até o 12,00, é uma faixa de suporte. Ela está no 12,60, então não chegou ainda nesse patamar. Mas se ela vier para cá e bater e fechar a baixa do 12,00, ela começa mais um processo de queda aí em direção aos R$11,00. Essa daí é a projeção que a gente tem para a Petrobras. Não começou ainda, mas se perder essa faixa toda aqui, ou seja, mais um dia de uns 5% de queda, a gente tem uma projeção de baixa que pode aparecer. Falando agora da priminha dela, da Vale, a Vale que tem o suporte aqui no 16,45, vamos dar uma olhadinha aqui na própria mínima aqui. Está vendo? Ela bateu nessa mínima, essa linhazinha aqui. Ela bateu nessa linhazinha da mínima e aí ficou, não rompeu. É importante a gente dizer, ela caiu, mas não rompeu. Se nessa sexta-feira ela romper, aí sim ela começa uma nova projeção até o 14,22, que é a mínima dessa barra aqui de baixo. Isso pode realmente acontecer. Se ela romper, ela rompeu essa pequena indefinição que já tinha montado aqui dentro e apontou pela indefinição para o 16,00, que é o número do Fibonacci aqui. Se isso acontecer, rompe o 16,45 e abre a projeção para 14,22. Então, os papéis estão saindo das suas indefinições aqui. O viés está entrando no viés de baixa. Então, pode ser que o Ibovespa saia dessa região aí e vá realmente para baixo. Aqui o Banco do Brasil, que passou acima do 23,50 ontem e se manteve acima do 23,50 hoje. Ele voltou um pouquinho aqui no gráfico, mas mesmo assim é acima do nível do suporte. Se ele conseguir se manter ainda acima desse nível, a gente pode ter ele ainda no sonho de bater lá na linha de tendência de cima. Caso contrário, ele está fazendo mais um passo no bambolê em volta dessa linha de tendência aqui. E aí ele deveria cair de volta para baixo dos 23,00 reais para desmontar o sonho de alta, de bater na linha de tendência lá nos 24,50. Falando dos bancos ainda, continuando com o Itaú. Itaú que estava enterrado na faixa de resistência. Eu falei todos esses dias que ele estava enterrado lá entre 34,50 e 35. E hoje, em vez de ele conseguir sair, ele cedeu mesmo. Ele não conseguiu romper, a resistência foi mais forte que ele. Ele voltou para baixo aqui da resistência no 1,00, caindo em 1,7%, no 34,35. Então, o Itaú, com essa movimentação aqui, como se ele tivesse uma linha de tendência aqui nessa região, não dava para saber porque não tem outros topos aqui mais acima, mas agora vai dar para traçar uma. Se ele fizer mais uma mínima mais baixa, vai dar para traçar isso aqui com uma linha de tendência. E daí a gente tem já um movimento pré-definido. Provavelmente, ele vai buscar de novo o fundo aqui na casa dos 32,00 reais. A única coisa que está segurando ele vai ser essa linha de tendência aqui agora mais embaixo, que está nos 33,85. Se ela for perdida, realmente, ele ameaça o fundo ali embaixo na casa dos 32,00. E para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que não perdeu os 18,80. Que interessante. Ela bateu na linha de tendência, sentiu. Mas ela também não conseguiu passar para baixo dos 18,80. A mínima foi 18,75, mas voltou. Para fechar aqui mais altinha, no 18,94. E com isso, deixou até um pavilzinho de alta desenhado aqui na barra. E com isso, ela pode voltar a subir. Se ela fechar acima dessa linha de tendência, ela se aponta para a próxima dos 19,50. E se coloca no caminho de bater de novo na casa dos 20,00 reais. Agradeço muito a presença de todos. E até o próximo giro de mercado em 5 minutos. E até o próximo giro de mercado em 5 minutos.